Olá amigos do YouTube, hoje tem aqui pra vocês mais um vídeo de Subway Surfers, dessa vez eu consegui juntar aí 300 chaves no game e eu vou falar um pouquinho sobre essa meta aí que alcancei no Subway pra vocês. Primeiramente eu gostaria de mostrar pra vocês aqui, olha só, 300 chaves, alcancei bem certinho essa meta aí, e olha só aqui no pacote de chaves que você pode comprar, você tem 25, 110 e 300 chaves, que é exatamente o tanto que eu tenho atualmente de chaves. Podem olhar aí que é 49,99 de dólares, ou seja, dá aí cerca de 100 reais pra você comprar, então pra você ver como você consegue juntar essa quantidade se você jogar bastante o Subway Surfers. Então mais uma vez eu vou ressaltar pra vocês que jogar Subway Surfers é a melhor maneira de você comprar as coisas e não você gastando dinheiro. Gastando dinheiro, vocês podem ver ali é 100 reais, cara, é muito dinheiro. Com esse dinheiro aí você pode, nossa, com 10 reais mais ou menos que dá aí você compra o Double Coins, mais uma vez eu vim falar aí do meu queridinho Double Coins que eu comprei, e como eu falei pra vocês, é a única coisa que eu recomendo vocês comprarem no Subway Surfers. Porque se você tiver o Double Coins, você vai ter o que mais importa no jogo, que é as moedas, porque com moedas você compra as coisas novas de cada atualização, que são principalmente o personagem novo e prancha nova. Também tem, claro, roupa de personagem, mas não custa tantas chaves assim. Geralmente lá é 15, 20 e pouquinhas, no máximo 40 chaves. Tirando, claro, o Prince K, que é o personagem da ostentação, né? Mas então, como eu tava falando pra vocês, o item que mais vale a pena mesmo comprar no Subway Surfers é com certeza o Double Coins, que com o Double Coins você pode estar comprando Mystery Box e nas Mystery Box você pode estar ganhando chaves. Muitas chaves eu ganhei em relação aos últimos vídeos pra esse de agora foi aí naqueles eventos de Mega Jackpot, porque daí eu fiquei comprando muita Mystery Box até ganhar o Mega Jackpot, que inclusive eu consegui ganhar. E nesse decorrer de compras aí de Mystery Box eu ganhei muita chave. Aqui no Windows Phone não tem aquele recurso do Android de você assistir um vídeo promocional pra você ganhar um... Acho que é duas ou três chaves, pelo menos na época que eu jogava no Android era assim. Hoje em dia eu só jogo aqui no Windows Phone. Mas então, no Windows Phone a única maneira de você conseguir chave é realmente você jogando, encontrando no meio do gameplay, comprando Mystery Box ou você comprando as chaves em si. Então olha só o quanto eu economizei aqui. Só comprei o Double Coins, a única coisa que eu gastei dinheiro real com o Subway até hoje em dia. E com isso aqui eu já tenho muita moeda, posso comprar o que eu quiser do jogo em questão de moedas. E também tenho muita chave, porque eu posso comprar muito facilmente uma quantidade muito grande aí de Mystery Box e tem muita chance de vir chaves. Principalmente se você já coletou todos os itens de personagens que você desbloqueia com itens. Então, só venho falar pra vocês que não vale a pena estar comprando chave. Embora chave ainda vale muito mais a pena do que você comprar moeda. A única coisa que eu não recomendo mesmo no Subway, não compre com dinheiro real, é moeda. Moeda não vale a pena você comprar, porque é muito caro. Chave é caro, mas não é tão exagerado o preço quanto custa lá o das moedas. Então, moedas não vale a pena, chaves também não vale, mas em últimos casos, se você tem dinheiro sobrando, se você quer mesmo estar aí numa necessidade enorme de chaves, quem sabe. Mas a minha recomendação pra vocês, como sempre, é compre Double Coins, caso você queira gastar dinheiro real com o Subway. E aí você pode estar comprando muita Mystery Box quando tem aqueles eventos de Mega Jackpot. Você pode ganhar um Mega Jackpot, como eu ganhei duas vezes seguidas esses dias. E também você pode ganhar muitas chaves, e você vai acabar ganhando muitas chaves, como foi o meu caso. Eu comprei uns 50 mil mais ou menos em Mystery Box, e eu ganhei lá cerca de umas 50 chaves. Um pouquinho menos, eu acho, na verdade. Umas 30 chaves, porque eu fiz dois dias assim comprando muita Mystery Box. Então, só pra avisar vocês que foi assim que eu consegui juntar essas 300 chaves, que equivalem aí a mais ou menos 100 reais. Bom, mas eu espero que você esteja gostado do vídeo de hoje, das dicas que eu pude dar pra vocês. Caso você esteja gostado do vídeo, não esquece de deixar o seu gostei. Se também este vídeo aqui não está inscrito no canal, se inscreve aí. Meu Twitter e Instagram estão na descrição, não esquece de me acompanhar por lá. Isso aí, galera. Eu vou ficando por aqui. Um abração a todos e até o próximo vídeo. Fui!